Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansado E toda essa minha vontade Que bom poder tá contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda Meus olhos me prendem Fascinam a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Para assim me vou lembrar Na felicidade sem fim Que bom poder tá contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Teus olhos me prendem Fascinam a paz que eu gosto de ter E vocês É duro ficar sem você vez em quando Estou escutando Estou escutando Parece que falta um pedaço de mim Olha lá, me alegro Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Ah, me alegro na hora de regressar Que bom Obrigada Obrigado Obrigado